Bora dar uma olhada juntos no Price Action do Bitcoin, Bitcoin que não pegou a minha ordem de compra por um triz, eu vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu aqui até agora e também a minha expectativa para o Bitcoin para os próximos dias. A gente vai dar uma olhada também no Ethereum em relação ao dólar e também o Ethereum em relação ao Bitcoin. Então bora lá para o vídeo de hoje. Bora lá então pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigado pelo apoio de vocês aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações se você não está inscrito ainda. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro no Price Action do Bitcoin, vou começar com um gráfico aqui mais de médio prazo para a gente dar uma olhada, porque é o seguinte pessoal, conforme eu comentei para vocês nos últimos vídeos, o Bitcoin deu um pump muito forte aqui, no último vídeo eu comentei isso, então é esperado a gente ter uma correção a qualquer momento. E o Bitcoin teve essa resistência exatamente aqui, nesse toque dessa LTB. Então o Bitcoin tocou uma vez aqui, duas e a terceira vez nesse toque. Pessoal, agora o que eu estou esperando aqui agora para o Bitcoin é o seguinte, a gente ter essa retração, essa é a minha expectativa para o curto prazo aqui agora, ter essa retração e a qualquer momento a gente ter um pump rompendo essa LTB. Quando isso acontecer, a gente vai estar bem aqui a caminho de pelo menos, buscar aqui a região lá dos 46, 47 e aqui sim, nessa região, essa região aqui em cima que a gente vai ter resistência. Vou comentar para vocês um pouquinho mais adiante quando a gente conseguir romper essa LTB, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos entrar aqui primeiro no gráfico aqui de intradiário. Antes eu quero comentar uma coisa também que eu esqueci de comentar aqui nessa análise aqui, só mostrar para vocês rapidamente. A gente tem também essa formação aqui de fundo duplo do Bitcoin, então é bom ficar de olho aqui que o Bitcoin atingiu o alvo aqui dessa formação. Então a gente teve esse Wzinho formando aqui também, seria isso aqui mais ou menos. Então o Bitcoin fez esse fundo duplo aqui, ele fez esse rompimento desse topo aqui e foi buscar essa região aqui. Então qual seria o alvo desse rompimento aqui, pessoal? Então seria isso aqui que o Bitcoin foi buscar, então a gente pode até pegar o segundo fundo aqui, então o Bitcoin foi buscar exatamente aqui, se a gente puxar essa linha para cá, seria mais ou menos aqui nesse rompimento, ele foi buscar próximo aqui o alvo, o alvo aqui de digitar essa linha aqui, seria mais ou menos aqui, com suporte no diário. Então ele foi buscar aqui exatamente o alvo desse W, então isso aqui é importante de a gente ficar atento também, beleza? Então pessoal, vamos entrar aqui no intradiário e mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho. Eu mudei um pouquinho as telas aqui do vídeo, me diz se vocês preferem a tela assim ou a tela, no caso aqui, maior aqui, seria assim, porque eu quero testar algumas telas diferentes aqui para deixar o vídeo um pouquinho melhor. Eu vou testar aqui e fazer os vídeos mais com essa tela aqui, ver se funciona, mas vamos fazer o vídeo aqui agora com essa tela maior aqui porque eu tenho que mostrar algumas coisas em detalhe, então vamos entrar aqui no intradiário do Bitcoin para dar uma olhada pessoal, o que eu estou acompanhando aqui agora, o Bitcoin foi quase testar aqui a região do CPR, da linha central do pivô aqui do CPR, então até puxar o CPR de novo, eu comentei para vocês ontem que a minha expectativa para o Bitcoin é testar essa região aqui dos 37.700 dólares mais ou menos, 37.730 aqui, buscar essa região aqui, então tinha a hora de compra aqui nessa região, tá pessoal, botando aqui a ordem de compra de forma fracionada nessas regiões aqui, o Bitcoin não foi pegar, então esse aqui me deixou um pouquinho chateado, mas é a minha expectativa e também essa aqui é uma região de Fibonacci importante, se a gente botar para o gráfico aqui mais limpo, deixa eu botar para esse gráfico aqui, mudar para o gráfico de, pode ser o gráfico de, não sei se é esse aqui o gráfico mesmo, se a gente puxar então uma retração Fibonacci desse fundo aqui até esse topo, a gente pode ver que essa região lá dos 37.500 mais ou menos, seria essa região aqui do 382, tá? Então eu tenho ordens aqui a partir do 37.700 até ali abaixo dos 37.400, tá? Tentando pegar aqui nessa região, a ordem de compra, ver se eu consigo ter essa oportunidade, porque isso aqui pode acontecer, o Bitcoin pode pegar aqui nessa região, tá? Seria uma retração pequena na minha opinião, a gente poderia ficar um pouco mais tranquilo de entrar na operação aqui, por exemplo, nesse teste aqui, por exemplo, 50%, que esse aqui sim, se a gente olhar aqui, esse seria o topo interessante de ficar, de olhar uma ordem aqui, pessoal, tá? A gente tem esse teste aqui desse topo, né? Nessa região aqui dos 35.900 que eu comentei para vocês, é bem provável que o Bitcoin buscasse a região, só que eu não estou contando com muita sorte, eu vou botar a ordem de compra aqui, tá? Vou arriscar um pouco mais, né? Talvez deixar aqui para cada ordem, né? Definir um stop ali na região, na região abaixo dos 36.800, né? E ver se o Bitcoin consegue ter, a partir daí, conseguir voltar a subir e romper essa LTB, tá? Então, por isso aqui essa região do CPR mensal, a região dos 37.700, aqui eu estava esperando o Bitcoin testar essa região aqui, tá? Então, a gente até tem a confluência aqui também desses outros níveis que o Bitcoin teve um suporte também nesse nível aqui, tá? Então, pessoal, agora o que a gente tem que olhar no curto prazo é o seguinte, ó, vamos limpar aqui o CPR. O que a gente tem que dar uma olhada aqui é o seguinte, ó. A gente tem que olhar, bom, a gente está fazendo essa cunhazinha aqui também, ó, essa formação de cunha aqui é um padrão, na minha opinião, um padrão bullish, né? O Bitcoin fez um falso rompimento aqui, ó. Ele fez um falso rompimento dessa região, né? Agora aqui ele teve o rompimento pra cima, né? Dessa LTB, né? Que vem lá de trás, ó. E vamos ver aqui agora, pessoal, né? O que que eu vou acompanhar aqui agora, nesse rompimento, ó. A gente tem que acompanhar a região de Fibonacci também. Então, nesse topo aqui até o fundo, ó, a gente pode ver o seguinte, ó, o Bitcoin teve uma rejeição na região de 50%, a região de 38.829 dólares, né? Até agora. Então, se ele tiver aqui um suporte nessa região dos 38.600 dólares, né? Ele pode começar aqui e voltar, né? A subir, né? Mas é uma região importante que o Bitcoin conseguir ficar acima logo, pessoal, porque senão a gente vai formar aqui de novo, né? O famoso Dead Cat Bounce, né? Então, a gente não tendo... Conseguindo romper essa região 0.5618, né? O Bitcoin não ficando acima agora da região dos 39 mil dólares, a gente pode fazer um fundo mais embaixo, que daí sim eu espero que o Bitcoin pegaria aqui as minhas horas de compra que eu comentei pra vocês, tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho pra vocês aqui no... Da análise do Bitcoin aqui no 3Dário seria isso, tá? Eu tô com horas aqui na região de Fibonacci e também do CPR pra poder tentar aqui, não só no futuro também, né? Mas também no spot, tentar aqui acumular Bitcoin, pessoal, porque a gente tem aqui, com certeza, pode ter aqui em breve os últimos suportes pro Bitcoin antes de a gente ter uma alta subida do preço, tá? Então, minha expectativa é o Bitcoin ir testar mais rápido possível a região lá dos 46, isso que eu tô esperando aqui agora, tá? Mas eu acredito que a gente vai ter ainda retração, tá? Só comentando pra vocês aqui também sobre a... Aqui, né? Análise de sentimento. A gente tem as sardinhas comprando bastante, né? Que é um sinal negativo, né? E também tem aqui, ó, o long short ratio deu uma subida, agora deu uma pequena retração, mas subiu bastante o long short ratio, né? Então, a gente não liquidou tanta gente assim, né? E a gente tem aqui... O open interest caiu bastante, isso aqui pode ter um sinal positivo, mas, na minha opinião, seria bom ter se liquidado mais gente aqui agora, eu acho que não foi suficiente, né? Na minha opinião. Então, pra poder aqui confirmar uma reversão dessa queda aqui, eu acho que não é suficiente ainda, tá? Então, eu vou acompanhar esses níveis de Fibonacci que eu comentei pra vocês, tá? Aqui agora no curto prazo, tá? Então, eu vou olhar basicamente isso aqui. Mas a expectativa é o Bitcoin ainda aqui ter, né? Ter mais espaço pra queda, tá, pessoal? Vai depender se a gente conseguir aqui agora se manter acima dessa LTB, tá? Que eu comentei pra vocês. Essa cunha aqui agora, ó, que o Bitcoin, pra mim aqui, pelo menos no meu desenho, deu aqui um sinal, né? Ele rompeu essa cunha pra cima e vamos ver se ele consegue manter essa região aqui como suporte agora, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no Ethereum, Ethereum em relação ao dólar e Ethereum em relação ao Bitcoin. Antes de mais nada, pessoal, eu queria avisar pra vocês aqui que a PrimeXBT tá dando 20 mil dólares em Bitcoin, tá? Pra 400 pessoas que tiverem uma conta na PrimeXBT, tá? Você precisa só ter uma conta e preencher o formulário que eu vou deixar aqui no link da descrição e comentário aqui abaixo, tá? Então, cria essa conta da PrimeXBT, vou deixar o link aqui pra vocês. Tem cupom, inclusive, de bônus de 50% de depósito. Então, se você depositar mil dólares, você ganha 500 dólares de bônus, né? Pra você operar, né? De margem gratuita pra você operar na corretora. Então, vou deixar o link aqui abaixo. Aproveite essa promoção porque, com certeza, vai ser tempo ilimitado, beleza? Vamos olhar aqui, então, o Ethereum em relação ao dólar. Ah, só antes de olhar o Ethereum em relação ao dólar, pessoal. Vamos olhar aqui também a SP500 e o índice do dólar. Só comentar pra vocês. Aqui, ó, a SP500, a gente tá tendo um... a gente tá tendo aqui um suporte, né? Um suporte nesse topo anterior, tá? Então, isso aqui é um sinal positivo. Então, eu tô aqui, né? Nesse momento, apesar de super esticado a SP500, pessoal, eu tô com a expectativa aqui de a gente ter que subir mais ainda, tá? Então, a gente tá subindo sem parar. Então, assim, minha expectativa é a gente continuar subindo aqui, de ficar acima dessa região aqui dos 4.379 pontos aqui, ó. Seria, pra mim, bem bullish pro Bitcoin. Enquanto isso aqui, ó, o índice do dólar também, a gente tem o índice do dólar caindo, né? Nesse momento. Não teve aqui uma... não conseguiu... ele caiu aqui, não conseguiu ter uma reversão, ele tá caindo de novo, né? Minha expectativa é o índice do dólar cair ainda mais aqui agora no curto prazo, tá? Então, eu tô bullish com o Bitcoin. Qualquer atração aqui, pra mim, vai ser a oportunidade de acumular mais, beleza? O Ethereum, pessoal, o Ethereum tá incrível. Comentei pra vocês no vídeo de ontem, né? Então, vamos olhar aqui o Ethereum em relação ao dólar. A gente teve uma resistência. A minha expectativa pro Ethereum, que agora, no curto prazo, é a região dos... lá dos 3 mil dólares, tá, pessoal? Que é o alvo desse... desse W que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem. Então, assista o vídeo de ontem que fiz essa análise aqui mostrando o W. O Ethereum agora teve uma resistência nessa... nessa LTB aqui azul, ó. E também nessa LTA aqui, vermelha, que vem lá de trás, ó, tá? Então, tocando aqui, ele teve uma rejeição nessa região aqui dos 2 mil 450 dólares, né? Então, pessoal, o que eu tô vendo pro Ethereum aqui agora em relação ao dólar? De novo, né? Esperando aqui uma... tem retração aqui pro Ethereum, né? Vai ter retração pro Ethereum, obviamente, já teve. Mas eu tô esperando a qualquer momento aqui conseguir uma região de suporte pra gente conseguir romper essas LTBs aqui, tá? LTB e LTA, tá? Então, pra mim, o Ethereum é ficando acima da região aqui dos... dos, né? Ficando acima da região aqui dos 2.700 dólares, que eu acho que vai... qualquer suporte que a gente vai ter aqui agora, pessoal, é uma oportunidade boa, tá? Na minha opinião de compra do Ethereum. A gente vai ter o update do Ethereum amanhã, se não me engano, aqui hoje é dia 3, né? Então, amanhã a gente vai ter o update do Ethereum, um update importante que vai melhorar as taxas do Ethereum, que eu comentei pra vocês ontem. Então, o Ethereum aqui tem um potencial enorme, inclusive vai virar deflacionário, né? Com isso tem um... um potencial tão grande quanto o Bitcoin, pessoal. É realmente um projeto aí, pra mim, o que eu tô apostando aqui a longo prazo é realmente o Bitcoin e Ethereum, tá? O resto é o resto, na minha opinião, tá? Então, pra mim, aqui o Ethereum... Vamos olhar aqui agora no curto prazo, só pra dar uma... mudar aqui o gráfico, a gente poder dar uma olhada aqui pra onde a gente pode ir com o Ethereum, aqui agora no curto prazo. Então, mudar o gráfico de uma hora pra dar uma olhadinha, ó. Então, nessa subida toda que a gente teve com o Ethereum aqui agora, pessoal, até por mudar o de quatro horas, que é um pouquinho mais melhor aqui pra gente dar uma olhada, ó. Vamos puxar o Fibonacci aqui agora também, pra ver se a gente tem conta com a região interessante de... uma região aqui interessante de... de suporte pro Ethereum, tá? Então, a gente teve aqui um teste na região de 2,36, né? Pro Ethereum. E... mas assim, pessoal, acredito que a gente pode buscar aqui ainda, né? Vamos ver como é que vai acontecer aqui agora. Eu vou acompanhar, inclusive, o gráfico da dominância aqui do... dominância do... do Bitcoin, né? Se o Bitcoin começar a cair mais, pessoal, buscar regiões aqui dos 36.800, 35.500, pra mim, um nível interessante pra poder entrar aqui no Ethereum seria a região dos 2.300 dólares, tá? Então, a gente pode ter essa... essa... essa retração aqui no Ethereum, mas pra mim isso aqui é uma retração saudável pra gente poder aqui romper essas... essas linhas de tendência que eu mostrei pra vocês, tá? Então, a minha expectativa pro Ethereum aí, tá? Nas próximas semanas aqui a gente ter... ou até menos disso, a gente ter aí o Ethereum buscando a região dos 2.000... dos 3.000 dólares, beleza? Vamos olhar aqui também o Ethereum em relação ao Bitcoin. Acho que não tem muita novidade que eu mostrei em relação ao vídeo de ontem, né? Então, Ethereum em relação ao Bitcoin. A gente tem aqui agora também uma retração, né? É normal aqui agora, tá? Então, a gente teve a dominância do Bitcoin perdendo força, né, pessoal? A gente... desculpa, ganhando força aqui agora, né? Então, se a gente for até voltar pro gráfico da dominância do Bitcoin aqui, ó... A gente pode olhar que o Bitcoin começou aqui a dar um... A dominância começou a dar um sinal de vida aqui nessa região, tá? Então, teve o suporte nessa linha aqui, ó... Nessa LTA. Então, esse aqui é um sinal positivo. Com isso, o Ethereum em relação ao Bitcoin, né? Deu aqui... teve uma retração, né? Mas pra mim, de novo, isso aqui é uma retração que a gente vai ter, pessoal. Mas a qualquer momento a gente vai fazer aqui um pivô de alta nessa região aqui dos 0.76, aqui mais ou menos, né? 0.0067, aqui, fazendo pivô de alta nessa região. Pra mim, a gente vai buscar aqui muito rapidamente esses níveis que eu comentei pra vocês no vídeo de ontem, tá? A região aqui de 0.07, 0.071 e a região aqui, né, do 0.08, aqui, que é a minha expectativa pro Ethereum em relação ao Bitcoin. Tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho pra vocês aqui no vídeo de hoje é isso aqui, tá? Queria agradecer pra vocês aí, pela paciência de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ative todas as notificações. E também assiste aqui o vídeo da Tani e também aqui da PrimeXBT pra você não ficar de fora e aproveitar, tá bom? Um abraço.